Vamos falar agora das ocorrências policiais que já aconteceram durante essa semana aqui na cidade de Alenquer. Em relação a esse assunto, eu converso com o Major Félix Júnior, o qual é o comandante da Polícia Militar aqui da cidade. O que aconteceu em termos de ocorrência? Segundo informações, uma senhora foi vítima de assalto, se bem que não foi formalizada essa ocorrência aqui para a gente. Está no campo dos informes, não é uma informação ainda, é um informe, falta verificar a veracidade. E de fato, o que chegou para a gente foi de que elementos adentraram a casa de uma senhora enquanto ela dormia e levaram dois celulares, né? Dois celulares. Isso, dois celulares, se eu não me engano, foi no bairro do São Francisco. São Francisco. É, se eu não me engano. Fora um outro cidadão que foi às vias de fato com um indivíduo, né? Não sei precisar agora o local exato, mas foi o que aconteceu, assim, digamos assim, de maior relevância ontem, né? A gente faz as operações diárias, assim, não dá para a gente ter um quantitativo de coisas que a gente evita. Não dá para, não é possível mensurar, né? Mas a gente tenta coibir e deixar o mínimo de sensação de segurança para que as pessoas sigam a vida normal dentro de Alenquer, né? É que a gente tem umas situações que fogem a regra, né? Principalmente, quando a gente viu no final de semana, situações de bebedeira, né? Que, além do atual momento ser proibido a aglomeração, né? Por causa da proliferação do Covid-19, em decorrência disso, se geram diversas outras situações. Agressões, agressão dentro de casa, amigos que se desentendem, né? O outro até tentou esfaquear o outro amigo dele, né? São decorrências de situações que fogem da curva programada para a gente tentar evitar. O que a gente foca principalmente é, pelo menos, manter o mínimo necessário para que as pessoas vivam bem na cidade. E, claro, tanto os elementos que praticaram o assalto ali no bairro da Independência, quanto os elementos que praticaram esse furto lá no bairro do São Francisco, a polícia está em campo para prender esses vagabundos, né? Sim, a gente está, no atual momento, dispondo, nesse momento agora, somente do ostensivo, para tentar evitar, tentar coibir. Hoje, o nosso repressivo, por enquanto, ainda está suspenso, né? Em razão de houver um desmembramento no serviço do nosso reservado. Eu tenho esperança que a gente, mais à frente, vá ter condições de voltar para a gente poder dar uma resposta nessas situações que já ocorreram. Por exemplo, roubo de celular. Pessoas assaltadas, que a gente não conseguia evitar que aconteça, a gente dava uma contrapartida com nossos amigos da civil na parte de investigação. Mas, como está suspenso, reservado, eu espero que, o mais rápido possível, volte para nós combatermos essas situações. Tá certo. Portanto, muito obrigado aqui à entrevista do Major Félix Júnior, falando em relação aqui às ocorrências policiais que já foram registradas durante esse período do final de semana aqui na cidade de Alenquer.